E aí pessoal, Rock Zero aqui, estamos de volta com mais um pouco de Shinobido, nós temos aqui a missão de Trivety, Travel, Assassination, Trivety nas montanhas, mas essa missão aqui é um pé no saco, eu tentei fazer ela, gravar ela mais cedo, mas não deu muito certo. Os caras que fizeram mapas foram bem chatos para não falar outra coisa né, fizeram um mapa sem que roubar o arroz e ficar pulando assim, fazendo plataforma num jogo 3D, não que isso seja um problema né, mas esse jogo não é esse estilo. E aí E aí E aí E aí Amém. Peguei os dois. Tem uma coisa aqui embaixo. Mas como é que eu vou descer aqui? Como é que eu vou descer ali? Eu vou explicar. Eu vou descer. 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 Tanto que vocês tiverem a versão original do PSP. E se tiverem no PSP. Vocês podem importar os mapas que você criar no Shinobi do PS2. Eu vou descer. 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 Eu não gostei dessa missão. Não sei porquê. Mas eu sei que eu não vou gostar dessa missão. O gancho não alcança. É tudo um precipice que você não... Não. Vamos lá. Nossa senhora. Por que eu sou tão ruim nesse tipo de coisa? Essas missões aí. O que os caras tem na cabeça? É o que? Só para encher espaço no jogo? Como é que eu vou subir ali? Quase. Vai gancho. Nossa senhora. Tá todo cagado aqui no canto. Tem um guarda ali. Minha mão tá até suando aqui. Nossa. Minha mão tá suando de jogar esse jogo. Esse mapa. E agora eu vou ter que... Não. Esquece. Esquece. Depois eu faço isso aí. Depois eu jogo essa missão. Ah, é de proteção. Vamos lá. Bora entender. O cara voando. Também tá viva. Tá vivo ainda. Tá vivo ainda. É. Tá vivo ainda. Tá vivo ainda. Eu sou muito ruim. Tá vivo ainda. Mas eu vou ter que eu chửi aqui. Eu não vou ter muito tempo. Start Starts Ô câmera Até de sacanagem que você vai ficar fazendo essa frescura aiada Arroa o jogo roubado da porra Explode a merda da bomba no maluco no maluco não morre Chocauru Faleu Para dar o jogo É Para dar uma enquadagem Para dar uma enquadagem Ele coloca a montagem Para dar uma enquadagem Morre! Vai! Mata o cara! Cadê o carro? Como é que eu vou proteger o negócio que eu não enxergo? Se eu não enxergo o carrinho lá, como é que eu vou proteger ele? Eu não enxerguei o carro! O jogo não me dava escolha? Eu não enxerguei o carro! Eu não enxerguei o caminho! Não, eu não enxerguei o caminho! Eu não enxerguei o carro não! Eu não enxerguei! Se eu não enxerguei o carro, elas elas perdem! Eu não enxerguei! Acabou O que é o maluco aqui em cima? Onde é que esse carro tem que ir? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Não fez nada Onde é que tem chegado ao fim? Chega ao fim Não pode me pegar Merdinha de merda Estralou aqui Missão de Tiviri Vamos ver alguma coisa aqui nas opções Missão de Tiviri Ah não, pera ai Minha missão errada É essa aqui O jogo não faz isso comigo Como é que eu vou subir ali? Ah tá Minha 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 Feio! Era para ter dado o stealth kill e o agarrão do maluco Esses caras estão com mosquete, esse tiro vai ser doído Atira no teu pai Atira no teu pai O que é isso? Estou tomando em cima do muro ali Pega! Só o sushi? Vamos deixar o arroz aqui E cliva os três Mentira! Vamos lá, só falta um vivo Só tem um! Só tem um! Era só para levar um Bom, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E aguarde para mais vídeos de Shinubido Até o próximo vídeo pessoal Fui! Tchau!